O Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso O Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir O Espírito Santo Vem interceder Por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti O Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Estou pedindo Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam Todas as coisas cooperam pro bem Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo 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 Estou pedindo